Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, a gente está iniciando mais um vídeo aqui para este canal. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações e sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou gravar experimentando umas roupas que eu comprei para mim e também tem umas que eu comprei para o Neném e para o Marcos, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou experimentar algumas das roupas ou então todas, se o vídeo ficar muito longo eu vou experimentar menos roupa, tá? Olha só, essas são as roupas que eu comprei, essas é do Neném, uma camisa e duas bermudas e duas bermudas para o Marcos e essas são minhas. Três conjuntos de peça íntima, ó, todo trabalhado na renda, muito bonita as calcinhas e os sortians, aí tem essa roupa fitness que é um short, um cropped, tem essa blusinha, tem esse baby doll preto, aquela blusa verde e aquela blusa vermelha e tem aquele outro conjuntinho que é de moda fitness e tem esse shortinho, que eu achei muito bonitinho e confortável para ficar em casa. Aí tem também duas bolsinhas que eu achei muito lindas e peguei elas. Já não gostei muito desse conjunto de moda fitness, olha só, ele ficou um pouco transparente, ó. Está dando para vocês verem, mas ele dá para ver o desenho que tem na calcinha. Ficou transparente, então tem que usar com a calcinha cor de pele para não mostrar a cor da calcinha. Vou experimentar outro. Outro modelo, a blusinha ciganinha, ó, e o shortinho rosa. Olha só. Achei muito bonitinho. Está folgadinho o short. Não é transparente, não dá para ver a cor da calcinha. Gostei bastante dele e também gostei da blusinha. Agora eu vou experimentar esse mesmo short com aquela blusinha vermelha. Essa blusinha é muito bonita, só que ela é um cropped. Olha só. Ela veste muito bem, ó. Muito bem mesmo. Só que eu vou vestir com uma saia de coisal. Olha só. Ficou. Ficou assim. Gostei desse conjuntinho. Mas eu não vou vestir assim. Eu vou vestir com uma saia de coisal para tapar a barriga. Se, caso eu for sair com essa blusa. Mas eu achei muito bonita ela. Ela valoriza bem o busto, ó. Está vendo? Fica muito bonita. Essa é a outra blusinha. Muito bonita também. Olha só. Ela é um cropped zoom. Eu gostei do modelo dela. Achei bem bonita. E confortável. Bem folgadinha. Meus amores, agora eu vou mostrar o bebidolzinho para vocês. Olha só. Na frente ele é bem confortável. Ele é bem confortável também. Ele não é todo transparente. Ele só tem a rendinha dele mesmo. E tem uma rendinha aqui, ó. Na pé. Ele é muito confortável. E muito bonito. Eu super amei. Último modelo. Olha só. Vem com o cropped. Mas foi comprado separadamente. O cropped da sainha short. Então, um short saia, gente. Não é só uma sainha. Olha só. Na frente é sainha. E a peste também é sainha. Dá para usar em casa e dá para usar para treinar. Esse foi o último look. Olha só as bolsinhas. Como são lindas. Muito lindas as bolsinhas. Eu gosto muito de bolsinha. Essa daqui principalmente para carregar celular. Ó. Muito bonita. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Curta, comente e compartilhe bastante. E sejam todos bem-vindos aqui no canal. Da Maiane Coutinho à Nordestina. Gratidão pela sua presença. Obrigado por terem picado comigo até agora no vídeo. Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. E ótima semana. Tchau, tchau. Eu já ia esquecendo do macacãozinho. Olha só. Frente ele assim. Fez um babadinho, ó. Soltinho. Babadinho. E atrás ele fica assim. Ele é folgadinho, ó. Bem folgadinho, confortável. E compartado, né? Ele não é tão duro. Ó. Não é tão duro. Só que ele é costa nua. Ele tem as costas assim. Só pobre e pouquinho. Esse foi o último look. Espero que vocês gostem do vídeo. Curta, comente e compartilhe. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Obrigado pela presença de todos. Compartilhe esse vídeo para que nós venhamos a subir as horas da monetização. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Obrigado. E aí E aí